As unidades básicas de saúde aqui do município de Rolim de Moura passarão por uma reforma. Iniciou agora no bairro Jardim Tropical, logo em seguida no bairro Cidade Alta. A gente vai conversar com a Jéssica Lobac, que é diretora da atenção básica aqui no município, que vai explicar um pouco mais quantos dias vão durar essa reforma. Precisou fazer uma transferência dos funcionários para a igreja São Tiago, ali a comunidade. Qual do transtorno, né? E a unidade Jardim Tropical está atendendo a população lá na igreja, que ela fica na Avenida Goiânia, esquina com a Rondônia. Então, eu venho pedir a compreensão da população nesse momento e nossos usuários procuram esse endereço. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu agente de saúde. Essa reforma vai durar mais ou menos quanto tempo, Jéssica? Para que a população possa acompanhar, realmente saber, daqui a tantos meses, volta a ser o normal, né? Onde realmente é a unidade. Então, eu acredito que até dezembro nós retornamos para a unidade lá do Jardim Tropical. Quando se fala em reforma, a população acaba questionando o que será feito, o que terá de novo na unidade de conforto para a população. Então, nós vamos mexer em toda a estrutura da unidade. Reforma, forros, tudo. Estava precisando, né? Então, o prefeito Aldo, juntamente com a Simone, nós vamos mexer em tudo. Agora, outra unidade também que logo começou a ser reformada é do bairro Cidade Alta. Então, Mário, a Cidade Alta já se iniciou a reforma, né? Por fora. Mas chegou agora o momento que já não dá mais de ficar lá dentro. A unidade da Cidade Alta também vai mudar, eu acredito, mais tarde a sexta-feira até segunda-feira, lá para a Faculdade Estácio, que fica localizado no ano 25 de agosto, lá na Cidade Alta. O atendimento que era feito nessas unidades, mesmo sendo transferida para outro local, continua normal, não vai mudar nada? Mário, vai continuar da mesma forma. Lógico que às vezes foge um pouquinho do nosso controle, né? Algumas situações, mas vai continuar da mesma forma. Atendimento dos médicos, enfermeiros, consultório dentista, tudo da mesma forma. Eu também quero pedir a compreensão da nossa população, né? Pelo transtorno que vai ocorrer com o passar dos dias. Porque reforma, você sabe que foge um pouco do nosso controle, né? Então, assim, eu também quero aproveitar aqui, eu quero agradecer ao prefeito Alto Júlio, a nossa secretária Simone Paes, que também vem desenvolvendo um grande trabalho. E também quero aproveitar e agradecer aos nossos profissionais de saúde.